Logo após que a Nami acorda, todos ficam felizes que ela tenha se recuperado. E é nessa cena que vemos aquela risada gostosa e marcante do nosso querido Osu. Rescuam? A Nami já acordou! Hã? É? Hã? Senhorita Nami! E aí, já ficou boa? Já? Eu tô ótima! Ai, como é bom ouvir isso! Agora que já se levantou... Com licença, Senhorita Nami, poderia... Cala a boca! Acho que eu quebrei o osso mesmo! Veste, essa matraca! Guilherme Briggs, obrigado por existir. Você é simplesmente divino.